Até dizem, pá, Fortunati, mas o União Brasil é simplesmente o somatório do DEM com o PSL, tu não tem nada a ver com isso. Não, vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos abrir os 44 princípios do União Brasil. Todas as políticas sociais que eu defendo, que é a inclusão, obviamente que o Estado tem que ter um olhar diferenciado para quem, obviamente, sofre as sequelas da economia, enfim, estão lá, estão devidamente protegidas pelos princípios do União Brasil. Tem dois dos 44, para ser muito franco, tem dois artigos que falam muito mais numa visão mais liberal da economia. Não tenho nenhum problema em fazer esse debate, essa discussão, eu já não sou mais o estatista que fui, é importante deixar muito claro isso.